Galera, querem comprar um controle arcade para PS4, PS3, PC, multijogador, Super Nintendo, Xbox One, 360 e muito mais? Acesse o link na descrição e fale com a MM Devaster. Seu arcade é aqui. Salve galera! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui é o Devaster e eu estou aqui hoje com o Stickbox com o tema do erro. O Marqueiro Verde está aí. Esse controle foi feito sob encomenda, exclusivo, do Marcelo Soares. O Marcelo entrou em contato comigo e adquiriu, perguntou se podia mandar o tema personalizado. Eu falei que sim, ele mandou para mim. E está aqui o Stickbox dele, prontinho. Nós temos aqui a entrada P2 para colocar o headset, fazer uma pare aí, pode jogar tranquilo. A entrada USB para carregar ou sincronizar o controle. Nós temos aqui os quatro botões auxiliares, que aqui é o Option, esse é o TUT da forma digital, esse é o SHERY para compartilhar aí e esse aqui é o PS para entrar no sistema. Esse controle funciona todos os jogos do padrão arcade. Então você pode pegar jogo antigo, jogo novo, jogo que tem aqueles que é compatível, né, na PSN lá. Pode comprar aqui tranquilo, sem dor de cabeça. Vou escolher um personagem aqui. Tem ferro jargo, ele, hein. Fala com você, ué. E aí, garoto, ó. A coisa que você vai fazer, ó. E aí, garoto, ó. E aí, garoto, ó. E aí, garoto, ó. E aí, garoto, ó. Bom, deixa eu parar por aqui, que eu tô destreinado, tô acabando treinando aqui. Bom, agradeço ao Marcelo Soares pela compra, agradeço a vocês terem acompanhado o meu canal. Aquele abraço, valeu! E aí, garoto, ó. E aí, garoto. E aí, garoto, ó.